E aí, galera, quem fala é Anto Scarpelli do canal Músicos e Bandas Brasil. Hoje eu trago para vocês uma tecladista e cantora Luciana Romano. E aí, Luciana, tudo bem? Uma boa tarde. Tudo bom? Boa tarde, Anderson. Muito obrigada pelo convite. Muito legal estar aqui, depois de uma longa e tenebrosa negociação. Um monte de interesse, mas hoje eu estou aqui. Resolvido os problemas, graças a Deus, Luciana. Muito obrigado por você estar vindo aqui com a gente conversar, que deve ter muita coisa boa para falar. Obrigado, tá, Luciana? Podemos começar? Eu que agradeço. Opa! Luciana, como foi o seu começo na música e com que idade? Olha, meu começo, aliás, eu não posso dizer que eu sou um músico convencional, o que pode se chamar de músico convencional, né? Eu sou uma musicista mais, assim, de vivência. Bom, meus pais sempre escutaram muita música, principalmente meu pai, mas muita música instrumental, principalmente música clássica, né? E eu fiquei com essas referências enquanto criança e meus pais me colocaram em aula de piano com oito anos. Só que a gente não tinha piano. E ali eu descobri que eu conseguia tocar com a mão direita aquilo que eu escutava em casa. Só que a professora falava, não, tem que ser, você estuda a aula. Então eu ia um dia para aprender e um outro dia só para treinar. Nos dias de treinar, a professora não estava em casa, era a mãe dela. Porque como eu não tinha piano, eu tinha que treinar no piano dela. E ela percebia. Olha, para tocar o que... E essas coisas foram me desmotivando. Porque eu queria tocar as músicas que eu conhecia. Não assim o que ela me ensinava. É engraçado, né? Já rebeldia. Já estava se manifestando. Depois eu parei. Minha mãe me colocou em outra professora. E eu também, eu sempre fui muito auditiva e sinestésica. Então eu sinto as coisas e eu ouço. Aí eu, quando eu tocava, eu... O que estava na minha frente, assim, eu não enxergava nada. E... Então eu tenho essa... Eu não diria dificuldade, mas meus canais preferenciais são... São o auditivo e o sinestésico. Então eu sou de sentir e escutar. E a professora falava. Você está tudo... Você está tocando direito, mas você decorou. Você não estudou. Você não está lendo. Eu falei, lógico que eu estou lendo. Ela falou, não está. A página já mudou. A página já mudou. Aí, bom... Me pegou, né? E eu não gostava de ler partitura. Porque é o que eu falei. Sei lá, não sei explicar para você. Mas essas coisas... Começaram a me desmotivar de não ter o piano. Por dificuldades, né? De família e tudo. Por não... Por também querer tocar o que eu queria. E ela queria me empurrar. Sapo Cururu, Terezinha de Jesus. Nem essas músicas, né? E eu queria tocar Beethoven, Mozart. Já sei lá. Que eu ouvi em casa. Ainda que fosse de maneira rudimentar, né? Então acabei ficando sem contato com música. Depois, por muitos anos. Até os meus 17 anos, eu só escutava. Mas assim... Diga. É, desculpa. Pode falar. Isso, o piano... Você começou com oito anos, você falou, né? Você tinha oito anos. E depois... Foi isso? Isso. Aí depois você... Você quando quis parar... Com que idade? Depois você retornar? Com nove anos. E assim... Eu não sei se isso sempre foi uma auto-sabotagem minha. Eu hoje, depois de milênia, estudando sobre a minha personalidade, eu acho que era até uma auto-sabotagem. Mas eu fiquei anos e meu sonho era ter um piano assim. Nossa! Eu via um piano e eu chorava. Eu queria tocar. Meus irmãos tinham um estojinho com um pianinho bem chinesinho, daqueles, né? De calculadora. Parecia uma calculadora. E eu me deliciava com aquilo, que nem tinha sustenido. Só tinha... Era ridículo, mas assim, eu sempre gostei muito. E com 17 anos, eu já trabalhava, né? Comecei aos 15 anos a trabalhar em banco. E com 17, lá no Centrão de São Paulo, tinha uma loja muito famosa de pianos. E eu passava lá, eu... Eu olhava, eu me encantava. E eu vi que tinha um tecladinho, Cassio, que eu não sei se posso falar a marca, desculpa. Pode. Tô à vontade. Me deixando aqui, graças. Não, não tem isso. E aí eu comprei. Eu falei, meu Deus, eu posso comprar com a 13ª aquelas coisas bem. E aí eu comecei. Comecei a tocar, a tirar músicas. Na época, comecei a tirar músicas que eu gostava. Pink Floyd e tal. Tudo que eu escutava e me tocasse por dentro. E aí eu tirava as músicas. E eu percebi que eu tinha muita facilidade para tocar de ouvido. E nesse meio tempo, eu comecei faculdade. Então, assim, eu nunca entrei na música de cabeça. Mas sempre... A música é como se tivesse uma âncora na minha vida com a música, que ela nunca vai sair. Então, eu comecei a me dedicar sozinha. Aprendendo, tentando aprender os acordes. E tudo autodidrato. E não tinha internet na época, né? Não vou falar o ano para não especular. Pô, mas você sem querer entregou. Não tinha internet na época. Não tinha internet, né? Não tinha internet com facilidade. E aí eu tinha aquela facilidade. É, tinha que ser no ouvidão mesmo. Então, assim, a música teve períodos de ostracismo na minha vida. Mas depois dos 20 anos, aí ela sempre fez parte da minha vida. Então, até os 20, foi uma coisa assim. Vai e volta, vai e volta. E estou aqui hoje, né? Depois de quase 20 anos de carreira. E como tecladista e cantora. Aí, Luciana, você voltou aos 17. Mas você chegou a ter mais algum professor? Ou você foi indo na... Tentei ir na mesma. Naquela senhorinha que tocava a Terezinha de Jesus. Aí eu mostrei que eu já estava tocando o Sonata Luar, por exemplo. O Noturno. Ensinou ela a tocar. E ela está muito bonita. Mas vamos voltar à lição. Ela era muito metódica, né? Ou assim, eu não vou criticar o... Porque é complicado você usar uma mesma metodologia para todos os alunos, né? Claro. Então, isso me brecava. Por isso que eu falei que não sei se era uma auto-sabotagem ou uma preguiça. Eu não sei o que é. Mas eu e partituras, eu até sei ler. Mas assim, não é uma coisa fluente para mim. O meu ouvido é que me leva para as músicas. E esse meu lado perfeccionista, tanto na timbragem das músicas, pegar os sons exatos. Eu toco muita música popular, né? Toquei em bandas autorais. Autorais. Também autorais. Mas assim, quando você toca cover, as pessoas esperam escutar determinado som. E eu sou... Isso eu sou chatinha. Eu vou lá procurar o som, fazer até chegar no mesmo som, né? Você se inspirou em alguém? Tem alguém assim que se inspirou? Algum tecladista? Algum tecladista assim que você achava ele ficar assim? Depois, sim. Mas assim, quanto é assim, amar música, isso acho que é intrínseco. Já trouxe, né? E a família só assim, estimulou esse lado. Mas depois que você começa a ouvir rock, ouvir músicas... Porque o meu universo era de música clássica. Aí minha irmã mais velha, ela começou a ouvir rock. E aí eu me apaixonei por Van Halen, né? Não tem como, não, na época, né? É. Não tem como. Mas eu gostava... Sempre gostei de Purple. Então o John Lorde foi uma influência pra mim. Eu tava pensando nele, olha só. Você falando nele... Eu ia perguntar, e o John Lorde, já que você gosta de rock? O John Lorde... Poxa, pelo amor. Eu comecei, a minha primeira banda tocava todo esse repertório. Kansas, Asia, The Purple, Whitesnake, Journey, que eu amo, Queensryche. Então eram essas músicas que, assim, é o sonho de setlist de qualquer tecladista. Porque são músicas que o teclado era muito valorizado, né? Então a gente escutava muito isso. E eu me esperei, assim. Journey eu amo. Amo Journey, Marillion. Então todas essas bandas exerceram influências pra mim. É o Tom John também. E o engraçado, Queen. O engraçado é que as bandas que eu gostava, ou que de alguma forma eu tinha algum contato, ou eu tive alguma história na infância, eu vim tocar nessas bandas de tributo, e não foi algo que eu procurei. A coisa veio até a mim. É muito engraçado. Por exemplo, quando eu comprei o primeiro tecladinho com 17 anos, nessa mesma loja tinha um senhor lá, muito legal. E como não tinha piano, ele falava, olha, quando não tiver ninguém, você pode ir naquele piano lá, que é piano de testar partitura. E aí, quando tiver alguém, você dá lugar pra pessoa, foi lógico, né? Então ia na hora do meu almoço. Ia do banco, ia correndo, nem comia direito, né? Ia correndo lá, tocar o pianinho lá, com as musiquinhas que eu tinha acabado de tirar. E aí, ele escondido, ele chegava assim e falava, olha, sabe o que que é? Eles vieram vários livros com defeito. Então, eu vou dar pra você, só que você, pelo amor de Deus, você não pode falar, porque senão eles me mandam embora. Falei, nossa, mas eu agradeço muito. Então, assim, aí eu tenho um livro do Queen, uma antologia, e ele é branco, com a letra vermelha, assim, metálica, escrito defeito na capa. Mas eu tenho até hoje o livro, e ele estava faltando justamente a partitura da Bohemian Rhapsody e da Somebody to Love. Mas são músicas que eu vinha tocar de ouvido depois, mas ele fez isso, ele me deu esse livro, me deu do Super Tramp, que é o do Perry, né? Que, nossa, maravilhoso. E me deu vários livros assim, né? E alguns eu comprei, muitos outros, né? Até pra ajudá-los. Então, foi uma troca muito boa. E eu, no futuro, eu vinha tocar nesses tributos. E foi muito incrível, porque os livros estavam aqui em casa. Falei, nossa, parece que já sabia, desde criança ou adolescente, que eu ia fazer parte disso anos depois, né? Muito legal. Legal, Luciana. Que legal, hein? Esse vendedor aí, não sei se é vendedor ou só, ele foi um cara que te incentivou, de uma maneira ou outra. Muito. Te ajudou, deixou você tocar o piano nas horas que não tivesse ninguém. Já é um começo legal. Sim. E depois... Muito legal. Tudo bem, estavam estragadas, né? Vamos dizer assim. Mas dava pra aproveitar... Não, mas era coisa pouca. Então, dava pra aproveitar. Dava, a maior parte. Ah, que legal. Muito legal. Muito legal. Você lembra o nome dele? Seu Valfredo. Das Casas Bevilacos. Hoje, eu acho que eu posso falar, né? Eu acho que isso faz 20 anos. Ele deve estar aposentado, com certeza. E o engraçado, olha o mais bizarro de tudo isso, é que conversando com ele, ele... Eu não sei o que ele comentou que trabalhou na Vox. Uma empresa chamada Vox. Eu falei, não, meu pai trabalhou na Vox. Ah, mas qual o nome do seu pai? Eu falei, José Romano. E ele, mentira. Você é filho do Romano? Meu Deus. Então, ele conheceu meu pai. Então, é como se fosse um pai fora de casa. E, assim, naquela situação. Lá nas Casas Bevilacos, onde tinha partituras, e as pessoas tocavam lá, e eu chorava de emoção. E, assim, fui muito chorona. E a música tem esse poder sobre mim. Eu chorava, pedia a música e chorava. E, assim, com aquela gana de ter um piano, de tocar, de fazer parte disso. Foi... Eu nem lembrava disso. Agora, falando com você, é que as histórias vêm. Né? Muito legal isso. Obrigada, porque é um presente. Obrigado. Você compartilhar isso aqui pra gente. Qual é a maior dificuldade do músico no Brasil? Ah, olha, eu acho que a falta de regulamentação da profissão, assim, não é a minha profissão primordial, porque eu não consegui. Mas, se eu pudesse escolher e falar, assim, o que você vai ser, né? Quando crescer. Eu... As brincadeiras de criança sempre envolviam música, e também envolviam escritório, coisinhas e coisas que, assim, eu sou administradora, né? De empresa, então, assim, todas as minhas brincadeiras, eu... Eu... Virei gente grande com essas brincadeiras também. Mas a música, infelizmente, o Brasil é... É muito... Muito falho na regulamentação da profissão. e o pouco que a gente tinha não era bem feito, não era sério o bastante. Então, agora, na época da pandemia, eu compreendo, lógico, toda essa... Não pode ter aglomeração, tudo. A gente vai ter que se reinventar. Mas o Brasil não tem estrutura para... Para a gente, para a música, se manter na pandemia. Eu estou vendo vários amigos, colegas de profissão na música, sofrendo, e... Tudo bem, a pandemia pegou todo mundo de jeito, não só os músicos, mas foi a classe mais prejudicada. E, infelizmente, eu não sei como vai ser daqui para frente. Mas eu sou uma pessoa que tem muita esperança, eu não penso negativo, então, prefiro nem imaginar como vai ser. Mas só sei que vai ser diferente, mas a gente vai ter que dar um jeito. Mas a classe musical é muito desunida também. Tem muito... Não tem muita camaradagem. A gente vê várias puxadas de tapete e tal, e isso não é legal. Mas, enfim, cada um age de um jeito. Eu sou bem fair play, nunca prejudiquei ninguém para pegar trabalho de outra pessoa. Então, assim, cada um age, né, de acordo com o que tem dentro de si, né? Verdade. Verdade, verdade. Você tem, então, uma profissão paralela a de ser musicista, né? Sim. Eu sou administradora, eu trabalho numa universidade, em janeiro agora, faz 20 anos. Eu administro um setor ali, e é uma coisa que eu gosto também. Mas se eu pudesse escolher um só... Se eu pudesse... Olha, que não me ouçam lá para não me demitirem, mas olha... Não, não vou fazer isso, não. É que música, nossa, só quem é música só. Só quem é música só. Quanto a gente ama. Mas, olha, não é fácil, porque eu sou meio doidinha. Eu trabalho... Trabalhava o dia inteiro. Depois, eu ia para show, saía, voltava de madrugada para acordar de manhã no dia seguinte, voltar para o outro trabalho. E, nesse meio tempo, fazer trabalho voluntário também. Então, eu fui numa bola de neve, assim, sem parar, sem parar, sem parar. Chegou uma hora que a minha saúde gritou. Então, assim, esperneou, né? E aí, eu tive que puxar o freio de mão e fazer escolhas e dosar mais. Mas, porque, olha, banda me chamava, eu estava aceitando. Na última época, eu estava em cinco bandas. Caramba! E tinha que cumprir, né? Com as agendas. Então, eu sabia que uma ou outra... É, uma ou outra tocava, assim, só de terça ou tal. Então, eu ia encaixando. Se tivesse segunda, sexta banda, eu fazia de segunda, sexta. Fora as viagens, fora ter que encaixar a férias, o outro trabalho, na música, para poder passar uma semana fora. Então, a gente faz de tudo para conciliar, né? E é bom. Quando você ama, você arranja o tempo, né? De alguma forma. E hoje, você toca com banda? Assim, quer dizer, tocar fora hoje ainda não está liberado, né? Mas... É, no momento, né? É, no momento. Mas até antes da pandemia, você tocava com banda? Ou é só você, teclado, câmera? Você canta também, né? Sim. Sim, estava tocando com banda. Toquei em vários tributos. E aí, eu fiz parceria com a Tarassiuk Produções e Today Produções, que é do meu sócio, Jorge Tarassiuk. E eu faço parte como tecladista e backing da banda Carpenters Today e como cantora do ABBA Today, Tribute, né? São dois tributos da mesma cultura. É, um Carpenters. O Carpenters, eu não sou a cantora, eu sou a tecladista, cantora e delatrônico, maravilhosa. E eu, no ABBA, eu sou o titular. Eu com ela, nós duas, fazemos parte do ABBA Today, como eu faço a Agneta, faço a escola, e ela faz a Frida, né? E a gente ainda não teve oportunidade de fazer show com o ABBA, porque o ABBA surgiu o ano passado, a gente ensaiou tudo, e bem no começo da pandemia, a gente tinha gravado os vídeos, né? A produtora gravou os vídeos e veio a pandemia. Mas, assim, foi nos 45 do segundo tempo que a gente conseguiu fazer tudo. Então, com o ABBA, eu ainda não excursionei, digamos assim. Mas com as outras bandas, e faço, eventualmente, uma participação aqui e ali. Fiz vários trabalhos com bandas de Queen, Elton John, B.G. Bandas também de hard rock, que eu amo, né? Foi minha primeira escola, na verdade. Então, onde chamar eu vou. Eu também, eu tenho uma dupla, eu tenho uma dupla que eu sou cantora e tenho um pianista, e tenho outra dupla que eu sou pianista e tenho uma cantora. Então, o que frutificar no momento, eu vou fazer, né? Mas os meus trabalhos principais têm sido esses com a Today Produções, né? Legal. Today Produções. Legal. Isso. Bom, vamos para aquela pergunta. Me conta um fato curioso que marcou a sua carreira. Você lembra de alguma coisa assim? De repente, no show, eu ouvi também uma história. Não, depois a gente fala sobre isso. Mas eu já ouvi cada história. Ai, tem tanta coisa. Tem... Fala, Maíra, que não comprometa ninguém. É, eu não vou dar nome. Não precisa dar nome. Uma vez eu fui fazer um show, né? Com um dos tributos. E era... E o baterista, ele era um substituto. Naquele dia. A gente não conhecia. Eu nunca tinha visto. É. E esse baterista, ele era meio diferente. O jeito dele, diferente, assim. Ele falava umas coisas, do tipo, nossa, aqui tem um ponto. E ele vem, vem, vem. Eu ficava falando umas coisas, eu olhava, assim. Aí, bem, tudo bem. Aí ele começou a contar umas histórias que ele toca em carnaval. E como ele é o mandante, né? O baterista manda. Carnaval são cinco horas direto. Ele falou assim, ah, eu não, não hesito. Eu faço xixi na calça mesmo. Lá lá, tocando. E ele faz mesmo. Eu falei, meu Deus. Não acredito. E pelo jeito que a pessoa se comportava, né? Você acreditava naquilo. É, assim, é muito... Foi muito peculiar, porque, sei lá, a gente não espera, né? Mas tem várias histórias. Sim. Aconteceu. Desculpa, quando ele te contou isso, ele chegou a fazer isso com vocês tocando ou não, né? Xixi na calça. Não, porque eu... Não, olha, ainda bem que eu não presenciei a cena. Mas comigo... Ah, tem coisinhas pequenas de você trocar um timbre, aí a pessoa olhar pra você... Tipo, eu tinha que dar um... Na Footloose, por exemplo, que é uma música que o começo tem uns pratos, só que são... Eu fazia no teclado, e é prato de bateria que fazia... Só que eu deixava esse barulhinho na primeira tecla, e na segunda eu fazia um pan, que era no final, em Sol da Música. Eu troquei, então no começo, todo mundo na manha ali, e eu pan... E era pra dar o negocinho do prato. Então, assim, coisas desse tipo, nossa, aconteciam bastante. Sei lá, assim, história engraçada, eu vou pensar, eu vou ficar te devendo, porque tem, tem muitas histórias. Mas, assim, aqui, lembrar de bate-pronto, assim, não me veio nada no momento, né? Mas, do que me veio, foi esse rapaz aí. É, tá certo. Luciana, você quer falar mais alguma coisa sobre o seu trabalho musical, esse do Carpenters, aqui do Abba? Olha, eu... São trabalhos bem legais, porque, assim, o Carpenters não é uma banda muito popular, mas, assim, é uma banda mais antiga, né? Então, mas é um trabalho primoroso. Assim, o primor dos vocais, do instrumental, é, assim, a gente, a gente faz com muito capricho. E o Abba também. A gente não faz aquela coisa de você imitar uma pessoa, porque a gente vê muitos projetos que as cantoras são boas e tudo, mas esses projetos, eles se preocupam com a aparência dos cantores e a gente se preocupa com a música do Abba, né? Então, a gente tem essa preocupação, a gente pega a intenção, a musicalidade e a intenção, até porque o Abba, chama Abba Today. lógico que eu não tenho idade da Guineta, né, gente? Tá certo que eu sou, eu estou mais velha do que aquela menininha de 17 anos, mas também não sou uma Guineta que está com, sei lá, 70 anos, né? Eu estou anos de distância, mas a gente tenta reproduzir esses, os arranjos fielmente e os vocais e faz com muito capricho. Então, são trabalhos que eu tenho orgulho de fazer realmente. e é isso. Eu queria agradecer porque, olha, faz tempo que a gente está tentando organizar essa entrevista e acabei, né, fazendo parte das estatísticas brasileiras aí dessa pandemia, infelizmente, mas estou bem agora e deu tudo certo. Isso que é importante. Mas eu agradeço muito isso que você, esse seu programa, essa sua iniciativa, esse seu apoio, é, nossa, é essencial para a nossa classe que está bem esquecidinha nesse momento. É. Então, muito obrigada mesmo. Obrigado. Pessoal, essa é a Luciana Romano, tecladista, cantora. Obrigada. E muito gente boa. Luciana, obrigado, querida. Muito obrigada mesmo, tá? Eu que agradeço. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, fica com Deus. Valeu. Você também, amém. Amém. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau